Quem não chora faz bico e rola em confusão Jefferson Moraes e Gabriel Gava, é nóis Pra cima, né? Meioca é essa, só duas dessa Eu não aguento mais Se for pra ser assim, Deus sabe o que faz Assuma quem me ama ou me deixa em paz Eu me viro mesmo longe de você Eu não aguento mais Chega de me agredir no meio da conversa Se você não fala, tanto me interessa Outro lado da moeda, tanto faz Se é pra calar a paixão Precisamos decidir se é eu, se é você Se esse amor for em vão Um de nós vai conhecer o que é perder Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Pedir perdão com caridade Dizer que só tudo é pior E quem bateu não teve dó Me é grande o peso da saudade? Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega, já chega, já chega, para Quem é que vai se humilhar Chegar ao ponto de falar Quebrei a cara Quebrei Quebrei a cara Diz nada não Apenas vai pegando as minhas coisas E amontoando aí no chão Enquanto eu vou tentando achar um jeito de tirar você do coração Eu tenho que levar porradas por ter afrontado outra vez De solidão Eu já fiz faculdade e hoje sei o que é perder Uma grande paixão Eu sei cuidar de mim, eu vou à luta, eu saio dessa Não tem nada não Não tem nada não E eu vou pagar pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu pisei na bola e agora eu posso ver Que só aprontei, te machuquei, te fiz sofrer Não quero te perder Mas não sou eu que vai interferir na sua decisão Pois sabe que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós Eu não aguento mais Você está louco, nossa! Essa tem que bater palma forte porque essa moda é... Doída, né? Brava! Terenciada, né? Irmão, muito feliz de participar desse projeto maravilhoso Obrigado por você estar aqui Grandes feras e grandes modas boas, né? Grandes modas boas Deus abençoe, viu? Mais um, né? Deus abençoe, sim Tamo junto Deus abençoe, sim Deus abençoe, sim